Olá, bem-vindos a mais um programa O Festa na TV. A gente está aqui hoje na Vila Masculina da UFESA, na Vila Acadêmica Masculina, no Campus Oeste, para conversar e falar sobre assistência estudantil. A gente está aqui ao lado do Peter, que é um aluno que veio do Haiti, está há dois anos estudando agronomia aqui na UFESA. Você vai falar um pouquinho sobre como é essa convivência aqui, como é que está sendo estudar em terras brasileiras e moçoroenses. Como é que está sendo a moradia aqui, Peter? Bom, é muito legal, porque eu moro com pessoas legais e estou adorando morar na Vila. Na Universidade do Semiárido, a assistência estudantil é uma prioridade. É por isso que a cada semestre é realizada a seleção do Programa Institucional Permanência. Já ouviu falar? Então vamos explicar. É um programa instituído pelo Conselho Universitário da UFESA, que tem como principal finalidade ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior. Além disso, reduzir as taxas de evasão e de retenção. Em outras palavras, o programa oferece apoio financeiro e outros benefícios para os estudantes, principalmente os mais carentes. Ao todo, são oito modalidades de bolsas e auxílios. Confira! Pelo orçamento, a UFESA deve beneficiar 1.013 alunos com o Programa Institucional Permanente, em 2016. A previsão é destinar cerca de 3 milhões de reais só para as bolsas e os auxílios do programa. Veja quem pode participar. O aluno tem que estar devidamente matriculado em pelo menos 4 disciplinas, em qualquer curso de graduação da instituição. Além disso, ele tem que ter uma renda per capita familiar, igual ou inferior a um salário mínimo e meio, já que o programa é destinado principalmente a alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E, por fim, ele não pode ter sido punido em atos contra o regimento da UFESA, da PROAC ou da moradia estudantil. O ProReitor Adjunto também explica como é feita a seleção. A UFESA adota como critério a classificação no Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica, que é obtida a partir do preenchimento do cadastro único disponível no sistema acadêmico. Além disso, é analisada toda a documentação fornecida pelo aluno. Aqui em Mossoró, essa documentação deve ser entregue na PROAC, e Anjicos, Caraúbas e Pau dos Ferros deve ser entregue na coordenação de assuntos comunitários. Além do programa institucional permanência, a UFESA também oferece moradia aos alunos que vêm de outras cidades e que não têm onde ficar. As vilas acadêmicas atendem a esses estudantes. Só para esse semestre letivo, a UFESA está oferecendo 51 novas vagas para as residências universitárias aqui de Mossoró. A previsão é que os alunos dos campos de Anjicos, Caraúbas e Pau dos Ferros também sejam contemplados com vagas nas residências universitárias que estão sendo concluídas em cada unidade. Mossoró também deve ganhar uma residência novinha para as alunas do campus. Ao todo, serão 530 novas vagas de moradia disponibilizadas na UFESA. A LINE, de 22 anos, veio de Parambu, no Ceará, cursar Agronomia em Mossoró. Sem condições, a jovem estudante encontrou abrigo na Vila Feminina da UFESA. A vila é um espaço muito importante para nós que somos de outras cidades e que não temos condições de pagar uma moradia. Nós não precisamos pagar transporte para vir até a universidade. A gente tem acesso a uma moradia que nos acolhe bem, que tem seus problemas, mas que a gente consegue se manter bem aqui dentro, que tem uma convivência agradável com as outras moradoras. Cleiton também recorreu à residência da UFESA para cursar Engenharia Florestal. Ele veio de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Como é que está sendo essa experiência de morar aqui na residência universitária da UFESA? É uma experiência muito boa, diferente, que eu nunca tinha ficado longe de casa há muito tempo. Mas para mim está sendo válido, sem nada a reclamar. Tudo que precisamos em questão de estrutura, a PROAC nos atende. Ah, e lembra do Peter? Ele está esperando os novatos ou os feras na Vila da UFESA. Já estou dizendo bem-vindo a chamar ele de feras, que vão entrar nesse semestre. A Vila da UFESA Uma aula de encerramento para ninguém esquecer, com direito a decoração e adereços da cultura afro. Na última semana, o auditório da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFESA recebeu o encontro final do curso de Especialização Uniafro, Política e Promoção da Igualdade Racial na Escola, o primeiro modelo de especialização nessa linha implantado no Brasil. Antes da aula, teve a solenidade de encerramento, com direito a uma apresentação cultural do Grupo de Jovens do Mais Educação, da Escola Municipal Nelson Borges Montenegro de Ipanguaçu. Depois da solenidade, hora de dividir os grupos e partir para as salas. Os 43 alunos da Especialização Uniafro debateram as atividades desenvolvidas e defenderam seus trabalhos de conclusão de curso. O encontro mostrou algumas conquistas e a necessidade de avançar na promoção da Política da Igualdade Racial no Brasil e principalmente no nosso Estado. A partir desse curso, a gente vai ter outras formas de abordagem de conteúdos, que é isso que a gente está precisando. No fim das contas, é isso que a gente está esperando, é isso que a gente está lutando. São professores e professoras que sejam sensíveis às diferenças, que respeitem essas diferenças e que valorizem essas diferenças e não hierarquizem. Entre os convidados para a aula de encerramento estava a professora Socorro Pimentel, que também é psicóloga e ativista dos movimentos afro e LGBT. Ela falou sobre o momento atual que passa a sociedade brasileira quanto aos direitos das minorias. Precisa avançar muito porque existem resistências, existe um debate muito acanhado, muito preliminar, porque uma coisa que passa para a maioria das pessoas é que existe uma democracia inexistente. Nós precisamos fazer com que o negro e a negra se sintam sujeitos de direito. Essa especialização Uniafro durou um ano. As aulas e as discussões aconteceram à distância, mas com dois momentos presenciais. Um no início e outro no final do curso. E a participação foi grande. Essa primeira turma contou com alunos de várias partes do Rio Grande do Norte. A maioria, educadores, que trabalham em áreas carentes da cultura e da história afro. O Alassi é professor de História no município de Umarizal e se inscreveu na especialização para reforçar o conhecimento que ele constrói em sala de aula. Para ele, a história transcrita nos livros precisa ser recontada, dando mais ênfase à importância das contribuições dos povos africano e afro-brasileiro na nossa sociedade. Nós precisamos primeiro desconstruir essa historiografia tradicional que é trabalhada nas escolas, na sala de aula, na história eurocêntrica. Nós precisamos desconstruir para depois poder reconstruirmos essa nova visão da historiografia da sociedade, da evolução da sociedade. E aí sim, podermos reconhecer e valorizarmos aqueles que realmente deram uma grande contribuição para a nossa sociedade, a evolução da nossa sociedade. A solenidade de encerramento da especialização Uniafro contou com a participação de autoridades acadêmicas, com a professora de Canário, que hoje está à frente da Coordenação de Ação Afirmativa, Diversidade e Inclusão Social, a CAADES da UFERSA. A CAADES trabalha a inclusão de forma ampla. Então é um desafio, temos muitos desafios, perspectivas de ampliar esse trabalho. Mas o maior impacto que nós vemos é a reafirmação desse debate no interior da universidade, a realização de formações que são fundamentais nesse processo, porque precisamos cada vez mais termos formações nessas temáticas. Para o reitor, o professor José de Arimateia de Matos, a especialização Uniafro é um curso importante para a UFERSA, onde deixa a instituição sempre acessível para todos e todas, independente de raça, sexualidade e religião. Isso é mais um momento importante da universidade. Concluímos essa semana a colação de grau dos quatro campos da instituição, e agora, mais esse momento agora com formação de profissionais especializados na Uniafro. Então, trabalhando agora especificamente com a igualdade racial. Então é um momento de inclusão da universidade, a formação de mais 43 especialistas na área. Com certeza vão engrandecer ainda mais o seu conhecimento, que pode colaborar com o ensino básico da região do Oeste, de toda a região do Estado do Grande Norte. Com o fim dos trabalhos da primeira turma da especialização, a expectativa agora é para a formação das próximas turmas. O coordenador do curso, o professor Luiz Gomes, explica que há uma intenção de prosseguir com o projeto. A gente tem pessoas que querem, a gente tem várias pessoas que chegam e perguntam, que fazem essa mesma pergunta. Professor, vai ter outra turma? E a gente pode dizer que, sem dúvida, a partir do momento que o MEC sinalizar, a gente vai estar buscando, vai estar tentando trazer para aqui, para a UFESA, mais uma turma. O que é essa... Começa! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto